Empreendedorismo feminino em destaque. Hoje vamos conhecer o programa Sebrae Delas, que traz ferramentas necessárias para quem quer ser dona do próprio negócio. Ponto Org está no ar. Todos os anos o empreendedorismo feminino cresce no Brasil. As mulheres estão mudando a cara do mercado, empreendendo e alcançando novos papéis. O programa Sebrae Delas, Mulheres de Negócios, busca valorizar as competências, comportamentos e habilidades femininas. A proposta é ampliar oportunidades e profissionalizar o empreendedorismo. Hoje o Brasil é o sétimo país com maior número de mulheres empreendedoras. Marina Barbieri, gestora do programa, participou ativamente de uma pesquisa recente que mostra a realidade do mercado em Santa Catarina. Foram ouvidas 500 mulheres no Estado. Marina, qual é o perfil dessa mulher empreendedora de Santa Catarina que a pesquisa mostrou? Nós hoje estamos falando de mulheres entre 30 e 39 anos, especificamente ali nos 37 e 38 anos. 50% delas tem filhos e mais de 30% são casadas. Sabemos que as mulheres são muito mais em busca de conhecimento, elas são muito mais capacitadas. O grau de escolaridade delas é muito maior que o dos homens. E muitas delas empreendem por necessidade, ainda em detrimento da oportunidade. E aí vem a questão do Sebrae, esse projeto, que ajuda muito nessa questão de dar segurança e de conhecimento também. O programa Sebrae Delas Mulher de Negócios, ele trabalha dois lados muito importantes, que é o lado da empreendedora, do ser humano, das características empreendedoras, e aí as necessidades do negócio delas, justamente aqueles conhecimentos mais técnicos. Quando a gente trabalha a autoconfiança, o autoconhecimento, a inteligência emocional desta mulher, desta empreendedora, automaticamente reflete no negócio dela, no dia a dia dela. E aí a gente entra também com conhecimentos técnicos. Então a gente fala desde plano de negócio, de estruturação, de MVP, de testagem, comercial, gestão de equipes, marketing, mídias digitais, que hoje está muito forte. Então tudo aquilo que de fato reflete nos resultados do negócio dela. O universo completamente novo para quem está começando mesmo. Imagina quanta troca que existe também entre elas, entre essas mulheres. A gente preza muito pela conexão. Então sabemos que redes de apoio, redes de trabalho, redes de networking de mulheres é muito importante. Porque onde existe uma mulher empreendedora com um problema, existem outras também. E juntas a gente sabe que elas se desenvolvem muito mais. Elas fazem parcerias, elas estabelecem conexões, estabelecem negócios, elas trocam ideias, trocam também problemas e soluções. Então essa rede se desenvolve, não só entre elas, mas também na comunidade toda. Porque quando a gente tem uma mulher empreendedora, geralmente ela contrata outras mulheres. E aí esse círculo vai se ampliando ao redor. Qual o principal fator que você acredita que motiva essas mulheres a empreender? Dados mostram que o principal fator para ela empreender é a flexibilidade de horários. Porém a gente percebe que não é bem assim no dia a dia da empreendedora, né? Porque você ser empreendedora, você não sabe quando você pode entrar, que horário você entra e que horário você sai. Quando você tem férias ou quando você não tem, né? Porém ela te dá um pouquinho mais de flexibilidade para você fazer a gestão do seu horário também, né? Mas a gente percebe muito que cada vez mais, hoje, o ser humano ele busca um propósito de vida. Realmente trabalhar em prol de algo que ele acredita. Quando você está dentro de uma empresa, você acaba tendo que casar o teu propósito com o da empresa que tu trabalhas. Muitas vezes isso não é possível. E aí ele vai para o negócio próprio para que ele possa de fato implementar as ideias dele, os valores, né? É tudo aquilo que ele de fato acredita que ele vai fazer o mundo melhor. Então a gente percebe que as mulheres buscam empreender também por isso. Para que elas possam colocar o jeitinho delas no dia a dia. Aí estamos falando assim da sensação de realização, né? Fica mais completo o processo. Exatamente. Elas querem linkar muito a vida pessoal com a vida profissional. E aí quando elas conseguem fazer isso de uma forma única, que é através do negócio delas, a realização ainda é maior. A pesquisa também mostrou as principais barreiras que essas mulheres encontram. Quando vão para o mercado, né? Quando começam a empreender, quais são? Empreender ainda é um universo muito masculino. Então o principal desafio delas é o preconceito. Seja da sociedade ou seja também dentro do universo que ela está inserida, ou seja, da família dela, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que as mulheres investem em próprios hobbies muitas vezes, né? Então seja ela é muito boa em fazer bolos, em fazer doces, Ou ela tem já um lado mais, do lado da estética mais desenvolvido, então ela acaba indo para aquele lado, né? O que falta da mulher muitas vezes é buscar esse conhecimento mais técnico, né? E aí vem as outras desvantagens, né? As mulheres têm a questão dos números, né? Que a gente ainda fala que há algumas dificuldades para as mulheres e que elas sentem também, né? Mas elas têm as vantagens também, né? Então a mulher lida muito mais com equipe, as mídias sociais, ela é muito mais inovadora, ela busca fazer diferente. Aí entra a questão da sensibilidade também, assim. Da sensibilidade feminina e ao mesmo tempo da inquietação feminina, né? A gente sempre busca. E outra, ela pode talvez não ser tão boa em algo, mas ela busca conhecimento. Então ela está apta, ela está aberta a buscar conhecimento. Isso é vantagem. Muito vantagem, muito. E aí a gente fala do famoso lifelong learning, ou seja, que você tem que aprender a vida inteira. A mulher está apta para isso, ela busca. Esse desafio faz parte do dia a dia da mulher. O ano está começando, né? Para quem quiser aí, para quem tem projetos de empreendedorismo, para tirar da gaveta, para fazer acontecer. Como é que pode ter contato com vocês? Então, fica de olho nas redes sociais do Sebrae, que é arroba Sebrae SC. A gente também tem a página do Sebrae Delas, que é sebrae.sc barra Sebrae Delas. E todas as novidades, a partir agora das próximas semanas de inscrição, como, quando, de que forma, vai estar divulgado nessas redes sociais e nesse site, para que as pessoas possam se inscrever e consumir aí nos próximos meses. Marina conta que a pandemia trouxe o empreendedorismo por necessidade. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, no terceiro trimestre de 2022, a taxa de desemprego foi estimada em 12,8% para os homens e 16,8% para mulheres, aumentando a possibilidade de busca do empreendedorismo por necessidade pelas mulheres, muitas delas chefes de família. A gente percebeu que muitas mulheres perderam seus empregos, né? Em detrimento, justamente, desse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, alguém teve que ceder. Em grande maioria dos casos foram as mulheres. E aí entrou o empreendedorismo por necessidade. Aquilo que, de fato, ela era boa no hobby, no dia a dia, ou o que ela fazia dentro de casa, ela acabou levando para um negócio, né? Então, complementando a renda, talvez não equiparou o que era antes, mas continuando a complementar a renda da sua casa, né? Em muitos momentos, e na grande maioria dos momentos, isso deu muito certo, né? E é por isso que agora ela precisa se profissionalizar, porque se ela escolher se manter no empreendedorismo, a pandemia está caminhando para um final. E a realidade é outra, né? Não é nem de pré-pandemia, nem de pandemia. É um pós-pandemia que a gente está migrando. Então, agora é a hora, de fato, dela profissionalizar. Seja o negócio dela, mas também seja os comportamentos dos empreendedores dela. E o Sebrae delas pode vir a ajudá-la nesse processo. Também ajuda nessa questão de se adaptar ao momento da nossa sociedade. Isso é fundamental, né? Exato, porque a gente traz ferramentas para ela, né? Então, ela pode aplicar essas ferramentas em qualquer um desses momentos, né? Se o momento é esse, agora ela pode fazer essa análise, essa checagem, de verificar exatamente qual é a inserção que ela está no mercado. Passou, novamente ela aplica de novo. A gestora do programa Sebrae delas também anuncia novidades para este ano. Esse ano, o nosso leque vai ampliar ainda mais, né? Então, nós vamos ter programas bem específicos para a necessidade de cada mulher. O importante, o programa continua sendo online. Então, independente da região onde essa mulher esteja residindo, ela consegue acessar o conteúdo do Sebrae delas. A gente passa desde aquela mulher que quer empreender, que precisa empreender, que são duas coisas diferentes. Aquela mulher que é uma eu-empresa, uma microempreendedora individual. Aquela mulher que já tem uma empresa estabelecida com funcionários e quer acelerar, quer melhorar. A gente ainda entra na mulher que tem uma empresa de tecnologia. A gente entra na mulher que está no agro também. E uma grande novidade que a gente testou no final de 2021, que agora vem com tudo, é a mulher que é líder e está à frente de órgãos públicos e políticos. Então, é algo que a gente quer trazer o empreendedorismo para todos esses perfis. Até agora, o programa já atendeu 850 mulheres através de seminários, oficinas e consultorias. Uma delas é a Laura, proprietária desta loja, que nós vamos conhecer agora. Todo o conceito foi pensado com o propósito de valorizar o artesanato. Além da experiência que tem na área de decoração, aqui Laura colocou em prática ensinamentos valiosos que teve com o programa Sebrae delas. Essa vontade maior de empreender começou em 2019. Quem vai contar para a gente um pouquinho dessa história é a Laura, né, Laura? Em 2019, eu estava ainda bastante envolvida com os projetos de design e decoração de interiores, mas começou a surgir uma vontade, né, de acrescentar para a minha carreira algo que eu já tinha vivido anteriormente. Vontade de voltar a empreender, de ter um negócio próprio além do escritório com os projetos. E aí, em 2019, eu comecei a me inspirar, né, com várias marcas e locais onde representavam aquilo que eu estava querendo. E comecei a trabalhar nesse meu projeto para ter a minha loja hoje, a minha almanata, né, trabalhando também com a curadoria das marcas, dos artesãos e artesãs e também procurando ter todo um know-how para colocar esse projeto em execução. Inclusive, esse know-how veio muito do programa Sebrae delas, que você participou da primeira edição, né, Laura? Qual que é a importância disso nesse processo? Sim, eu participei da primeira edição, que foi a estreia, né, foi realmente também em 2019, metade do ano. Por que que eu participei? É porque eu já estava um pouco inquieta, querendo encontrar algo que me acrescentasse nessa minha longa carreira como designer. E aí, nós trabalhamos todo o restante, né, metade desse ano 2019, com uma fundamentação mais de base no lado pessoal. Então, o empreendedorismo trabalhou primeiro o lado emocional das mulheres, né, esse lado pessoal que é muito importante. E aí sim, aí em 2020, o programa, então, reiniciou em março e tivemos o ano todo conteúdos, conhecimentos, práticas técnicas, né, para conduzir um projeto, quer seja novo ou para quem já tinha um projeto. E aí, claro, para mim foi muito interessante porque veio o encontro daquilo que eu já estava projetando. Então, o SEBRAE delas, né, o empreendedorismo feminino, essa estreia foi muito importante, até ele é uma referência nacional, né. Então, nós que participamos realmente tivemos uma boa oportunidade, foi muito positiva e fez a diferença. A diferença está aqui, né, o resultado está aqui e eu queria falar da questão do artesanato, que é a sua escolha trabalhar com artesanato e é uma coisa que já faz parte da sua vida há muito tempo. Tem essa questão também de ligação com a sua mãe, um pouco de resgate, né, Laura? É, Maria Paula, realmente o artesanato está em mim, na minha vida, desde pequena, né. Minha mãe sempre foi uma artesã e uma artista plástica, né, de diversas fontes, assim, de trabalhos, né. Minha mãe trabalhou uma vida toda, ela ainda vive, claro, é a minha referência. Então, eu convivi com esse meio, sempre valorizei, admirei, né, e nos meus projetos de design e decoração, já há muitos anos atrás, eu sempre aplicava peças artesanais. A curadoria da loja é toda dela, que descobre artesãos em todo o Brasil. Estas cestas são feitas em uma comunidade indígena caigangue de Chapecó. Na cerâmica, destaque para as peças do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O empreendedorismo é uma característica que é muito sua, né, assim, está presente em toda a sua vida. O início da minha carreira, eu tenho como base o empreendedorismo. Eu iniciei o meu trabalho como proprietária de uma loja também de decoração, na ocasião, no Oeste Catarinense, eram materiais e revestimentos. E ela durou praticamente duas décadas, né. Quero agradecer muito, Laura. Parabéns pela loja linda. Sucesso aí para vocês, tá? Muito obrigada. Assim como Laura, outros depoimentos de mulheres que participam do programa são animadores. Eu sempre tive a crença limitante, assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Isso sempre me limitou muito. E com o Sebrae, eu consegui soltar um pouquinho, quebrar essas crenças. Empreender na maturidade acaba nos desafiando mais. E o delas acabou despertando em mim o que? O eu posso. E apesar de ter pessoas, ter homens, e a sociedade nos colocar às vezes para baixo e falar para a gente que a gente não pode passar daqui, juntas a gente sabe que a gente pode, a gente consegue se reforçar. A minha sensação é de que eu estou crescendo junto com outras mulheres. Eu não estou crescendo sozinha. Entre os resultados do programa Sebrae Delas, destacam-se aumento de 24% no faturamento inicial do negócio, incremento de 62% no desenvolvimento e inclusão de novos produtos e serviços. 98% consideram a atuação do Sebrae como boa ou ótima. 87% recomendam a participação no programa. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa. O Ponto.org termina aqui.